Boa tarde, Angola. Está no ar o programa Análise do dia. Hoje vamos abordar a cerca da chuva que bateu na madrugada de sábado. Gostei eu, porque estou aqui de 1978. É a primeira vez que nós vimos a chegada aqui do jogo de formação. Se trabalhar tem que ter óbito, festa de alguém. Então, pagarmos os homens da administração para tirar água. Mas as outras ruas tiram gratuitamente. Não está muito bem. Nunca havia estado aqui desde 1981. Nunca havia administração de tomar comércio na rua. E essa rua, quando chove, é sempre assim. Só que desta vez bateu o recorde. E isso está tão cheio que está difícil descobrir exatamente onde estão os buracos. Tenho como convidado o doutor Helder Chihuto. Ele que é o embaixador do povo. Doutor, bom dia. Bom dia, queríssima. E bom dia a todos os nossos telespectadores que a este momento não estão acompanhando. Doutor, neste caso, a chuva que bateu na cidade de Luanda é mais um desafio para o governador. Sim, eu penso que sim. Porque, como sabe, os efeitos negativos da chuva acabam por se refletir incisivamente, negativamente, na vida social dos seus munícipes. É imperioso que, do ponto de vista estratégico, no âmbito daquilo que são as políticas públicas, devem ser desencadeadas, no intuito de tentar termir ou mitigar conflitos entre as políticas públicas sociais e a natureza, propriamente, no seu sentido literário, propriamente dito, é preciso, é verdade que ninguém luta contra a natureza, mas podemos minimizar os embates das enxurradas que a cada dia vão se propagando a nível da nossa sociedade. Repara que Luanda, dentre todas as províncias a nível nacional, é a província mais popérrima, mais precária, do ponto de vista da subsistência dos impactos negativos que a chuva pode trazer consigo. Por quê? Porque, maiormente falando, nós temos problema de saneamento básico, temos problema de falta de canais de drenagem, temos problema de falta de canais de escoamento, que possam tornar possível a subsistência das infraestruturas sociais quanto face aos embates da chuva. O governador de Luanda, no âmbito do seu impulsamento, do seu mandato, foi perentouro em dizer que um dos grandes desafios que ele teria por levar a cabo é, precisamente, a questão do saneamento básico. Repara quantas estradas nós temos e quantas temos o problema permanente, por falta também de manutenção periódica, de escoamento em altura, para poder minimizar o acumular de água, as bacias hidrográficas. Temos esse problema que, infelizmente, se assola há mais de décadas, nesse país, e que não sei qual é a estratégia que se pode ter em conta para tentar minimizar os seus efeitos. Por força disso, temos casas que caem em função dessas chuvas. Porque vê que uma chuva de qualquer coisa de 12 horas, menos de 12 horas, já mata a gente. Já criam um cenário de inundação quase que irreversível de se tomar o controle da situação. E, neste caso, doutor, como ficam as famílias desalojadas concernente à chuva? É verdade que aqui o Estado, do ponto de vista da solidariedade política e social, terá que vir a estar a público e manifestar a sua solidariedade política e social relativamente a essas famílias que ficam desalojadas. Mas nós podíamos evitar isso. Porque o Estado não pode parecer ter aqui um papel de solidariedade permanente, quando pode minimizar os efeitos da chuva. Porque prevenir é melhor do que remediar. E diz a Bíblia Sagrada, só para citar, no livro de Eclesiástico, capítulo número 10, a palavra do Senhor diz o seguinte, os governantes sábios, ou seja, o governante sábio dá instrução ao seu povo. Se ele for inteligente, tudo correrá bem ao país. Como é o chefe do governo, assim são os seus ministros. Como é o perfeito da cidade, assim são os seus moradores. Um rei ignorante leva o seu povo à desgraça. Uma cidade progride se tiver governante inteligente. significa dizer que é preciso ser sábio para poder liderar o destino de uma determinada nação. E aqui eu sou de acordo com a apologia de Platão quando dizia que o rei devia ser filósofo. Traz aqui a teoria da sofiocracia. É preciso ser filósofo, ser sábio, para digerir os destinos da nação com sabedoria, com inteligência, a bem do próprio país em geral. Repara que um dos fins últimos da administração pública é a satisfação do interesse público coletivo. Porque quando estamos a governar, temos que ter a ideia de que estamos a governar para dar resposta às necessidades coletivas de que se impõe a nível da sociedade em geral. Há aqui uma delegação de poder, no âmbito da teoria de Jean-Jacques Rousson, quanto ao contrato social. É verdade que um esforço mínimo tem sido feito e nós conseguimos notar isso. Mas precisa-se replicar esforço. Precisa-se redefinir políticas que possam tornar simétricas a situação da resolução dos problemas sociais dos populares. Por exemplo, nós temos ainda muitos problemas de assimetria regional. Quando é que vamos tentar terminar com as várias irregularidades que do ponto de vista a nível da região se constatam em muitos municípios? Para não falar por todo o país. Temos problemas relativamente à própria desigualdade social. Existem municípios que, infelizmente, por algum privilégio, têm tido a graça de ver alguma melhoria com a ficha infraestrutural. Mas há aqueles que não se pode viver. São municípios que não se respiram. As suas passas vivem debaixo da água, dormem na água e continuam na água. A família, nesse momento, é o relento. Muitos abandonaram as suas próprias casas, o seu domicílio, para ir viver na rua. Eu acho isso ser muito calamidoso e temos que repensar. É preciso agir com o humanismo, com o altruísmo, com o inocentrismo, porque senão é um descalabro total. Você tocou num aspecto em que muitas famílias deixam as suas residências para viver na rua, porque a casa fica inundada de água. Doutor, muitas dessas famílias vão até a administração, por o caso, a administração não os atende. Qual é o ponto de vista? Um governante é como um pai, um chefe de família. E não há nenhum pai que vê o seu filho a passar fome e ele tem o pão para o dar e não o dar. A própria Bíblia é clara. Se vós mesmo que sois maus, quando vossos filhos vos pedem pão, vocês não dão pedra, tanto mais eu como o senhor. Repara, ninguém pode ver, e Jesus foi perentório, ele disse, ninguém pega o pão dos filhos para dar no vizinho. Um governante é o pai da nação. Se ele é o pai da nação, enquanto estiver no exercício do seu mandato, deve dar o melhor de si para satisfazer os interesses da nação. É feliz o governante cujo a sociedade, sobretudo a sociedade maioritariamente pobre, consegue reconhecer os seus feitos pela positiva. Não há nenhum governante que enquanto trabalhar para o bem do pobre, será esquecido para a eternidade. Não há. Aliás, tem uns exemplos disso. Olha, Nelson Mandela, até hoje é relembrado, porque dedicou-se a fazer o bem. Nós acreditamos que, com um pouco mais de vontade política e administrativa, o quadro pode melhorar. Nós acreditamos nisso. O quadro pode melhorar. Mas é preciso que, na outra hora, tínhamos aquela percepção que quando se vai ao poder governativo, é motivo de festa. Abriam champanhe, davam boda em casa, as famílias, olha, o meu pai agora é chefe. Não. O servidor público é empregado público. Porque ninguém é mais importante do que aquele que é servido. Repara, então, se ele me serve, como é que ele chega a ser mais importante do que eu? Como é que ele vive melhor do que eu? Como é que tem melhores condições de vida do que aquele que ele está a servir? Então, alguma coisa aqui está errada. Não é normal. E com todo o respeito, a vossa excelência, mas o que eu acho normal é o pai pegar a sua cama de luxo, dar no filho como menor para dormir lá e ele dormir no chão. Está a perceber? Isso se chama amor. Amor à ovelha. Porque o bom pastor dá vida pela ovelha. Não acho ser exato, não acho cortês, não acho cordial. Um bombom na parte, chefe de família, deixar o filho na rua, ao relento, a dormir, e eu estou na cama, estou numa mansão, estou... Estou a ostentar riqueza. Eu acho que não é por ali. Podemos fazer mais. Cada um de nós tem que se diminuir a si próprio. Precisamos nos esvaziar das nossas autoridades. Ou seja, da nossa qualidade de autoridade sobre a ostentação e dizer, eu vim aqui para servir. E servir significa sofrer com o pobre, sofrer com o pacato cidadão, sofrer com o autótonus, o indígena. Mas isso não se faz sentir ainda muito no nosso país que nossos governadores sofrem com a população. Ou já se faz sentir isso? Se calhar um ou outro caso que é de se contar com o dedo. Porque ainda não tínhamos isso como pontuacente. Hoje nota-se, por exemplo, uma dinâmica diferenciada no âmbito das políticas de manutenção pública que tem levado a cabo o Presidente da República, que já tenta descentralizar o centralismo político no âmbito do exercício do seu mandato. Vai também para as outras províncias. Por exemplo, já se vai a uma província do interior ou do centro ou do norte e já se fica dois dias. É uma política de proximidade que se quer aqui agora implementar como nova dinâmica, nova dialética do exercício do poder político. Hoje, por exemplo, já notamos um Presidente que quando está de férias já quer ir a Benguela, já quer ir no Lubango. Isso é bom. À medida em que consegue suicidar por parte da população uma política de interação, de proximidade mútua. Agora, também não é sensato que as pessoas continuem a sofrer, a lacrimejar, a bramir pelo deserto e o bom governante está de bom cruzado. Não é sensato isso. Não é que seja o caso em concreto. Mas nós queremos sair da teoria de cirada para a praticidade, para o campo prático. Vamos deixar o discurso de lado. E a política é a arte da prática. A política é a arte do bem-fazer. A política é a arte do bem-governar. E qualquer político de raiz ele consegue perceber que não há nada melhor do que lutar para satisfazer o interesse da sociedade em geral. Dizia Agostinho Neto, o mais importante é resolver o problema do povo. O mais importante é isso. Senão, vamos descambar naquilo que é a dialética política. Doutor, deixa que o doutor Antônio Agostinho Neto deixou de que o mais importante é resolver o problema do povo. Muitos do povo angolano, dos povos que habitam aqui na cidade de Luanda e não são, não são acolhidos na sua, como é que eu posso dizer, na sua maioria não são acolhidos pelo Estado. Uma vez que a chuva bate e bate, muitos acabam por morrer. Uma vez que o Estado tira a população da sua residência e coloca em casas de chapa e não vejam quando a chuva bater, como é que vai ficar esta família. Qual é a análise que o doutor faz concernente a isto? Eu acho que isso atenta gravemente contra a dignidade social destas famílias. Atenta gravemente contra os princípios estruturantes de ordem constitucional que dispõe, inclusive, o respeito aos direitos fundamentais do cidadão. E um dos direitos econômico-social fundamental do cidadão é o direito à habitação. Se as pessoas não têm habitação, então não podemos dizer que temos uma sociedade politicamente organizada. As famílias são o ponto docentes da organização da própria sociedade. Não há sociedade sem famílias estruturadas. E estamos aqui também implicitamente a promover a desestruturação familiar. É preciso olhar para isso com olhos de vero. E eu acho que o que falta muitas vezes é verdade que temos bons políticos de se contar com os dedos, mas o que falta é a Angola se redimir para Cristo. A Angola precisa entregar a sua vida para Deus. Quando tivermos governante temente a palavra do Criador, ele vai falhar hoje, amanhã, ele tem tendência de se redimir e tentar refazer o erro, retificar o erro. Porque um homem que governa um país se não temer a Deus, ele não tem dó, não tem piedade, não tem clemência, não age com complacência, não tem medo de te ferir, mas um temente a Deus, vou lhe dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu acho que qualquer governante de bem deve perceber que ninguém pode lutar sem Deus no controle da situação. Porque a luta, Efésios capítulo 6, versículo 12, não é essencialmente carnal, mas é acima de tudo espiritual. É contra os governos, as potestades, os principados desse mundo de estreva, desse mundo tenebroso. Precisamos compreender, mas do outro lado, tem a vontade do homem, qual é o desejo do homem? Em tentar tornar execuível, resolutiva, os problemas sociais eminentemente, mas catastrófico que assolam a sociedade. A questão da chuva é uma questão de causas fortuitas, causas da natureza. Sabe Deus, se um dia bate um dilúvio nessa nação, Angola desaparece. Porque Angola não está em condições de suportar uma enxurrada de 40 dias como o dilúvio que ocorreu no tempo de Noé. Agora, é preciso nós também perceber que é melhor começarmos de mãos dadas, cada um, naquilo que pode fazer, dentro do princípio do participativo social, dar o melhor de si. Não podemos andar sozinhos, não podemos andar desavindos, não podemos andar sem unir as forças. Por qualquer reino dividido, a qualquer momento desaparece. Eu acho que de um lado é preciso o Estado fazer mais, sobretudo questões de base, questões que têm a ver com a reabilitação das vias secundárias, vias terciárias, a questão da implementação do próprio saneamento básico em altura e fazer a manutenção periódica. Porque depois fica inundada de lixo, as águas não conseguem descorrer e infelizmente as populações sofrem com isso. Atenta gravemente contra o meio ambiente. É uma agressão ao meio ambiente. É uma agressão contra a saúde pública. Porque as pessoas vão ter que passar sobre aquelas águas e correm o risco de serem ceifadas eletricutadamente. Imagine que um cabo de alta tensão cai naquela água. Quantas pessoas já morreram nessas circunstâncias? eu acho que eu não posso como pai desculpem que diga e reitero isso estar a ostentar qualquer qualidade de bom status social se os meus filhos estão a sofrer. Aristóteles era perentório incisivo em dizer que uma sociedade onde a população é maioritariamente formada da elite da classe intermédia é uma sociedade equilibrada. Mas nós aqui estamos a ver que do ponto de vista da estratificação social quantas classes nós temos temos a classe dos altos a classe dos magnatas e temos a classe a classe baixa mas não podemos ainda falar de classe média tivemos essa primeira experiência de construção das centralidades a nível de todo o país um pouco para todo o país mas como é que foi a sua distribuição quem obteve o acesso qual foi o critério seletivo para a obtenção dessa residência abrangeu o pacote cidadão o pobre que não tem cunha que não tem influência escuta eu acho que se fizermos aqui uma auditoria forte para ferir quem é quem a nível de cada centralidade que nós temos a nível do país muitos vão para a rua porque não entraram lá de forma de forma de forma de forma legal e neste caso quem fica lesado são as famílias que não têm nome ou renome no país acerca das residências essas residências foram muito mal acabamentadas o projeto até foi nobre mas a questão da redistribuição a forma seletiva é que não obedeceu os parâmetros legais muitos tomaram de assalto por força do cabritismo do facilitarismo do favoritismo do nepotismo mas qual foi o critério seletivo para poder apurar se este se estava ou não apto este é um grande problema enquanto não terminarmos com isso e porque é inépido o presidente da república terminar com o nepotismo terminar com a impunidade o tráfico de influência enquanto não agirmos com muita celeridade e de forma eficiente para tentar cromatar esse mal crônico socialmente falando nós não podemos desenvolver é com essas palavras que o doutor nos deixa e terminamos assim o nosso análise do dia E aí E aí E aí Obrigado.